Eu tenho hoje o deputado federal pelo PP no Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen, ele anunciou que vai deixar a vida pública e seguir os projetos particulares, os projetos da vida privada e desde que ele fez esse anúncio tem sido muito assediado, inclusive por outros estados, o que pode inclusive trazer algumas mudanças. Deputado Jerônimo, boa tarde, um prazer imenso tê-lo aqui. Pena que não está pessoalmente, eu gostaria de tê-lo aqui, presente, mas é uma honra recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Fabélia, a honra é toda minha participar da programação, sabe do carinho e do respeito que eu tenho pelo sucesso no campo e sem dúvida a gente anda por aí, eu fiz essas últimas duas semanas um roteiro muito forte lá no Mato Grosso e vim ontem da Bahia e a gente sempre encontra produtores que são seus seguidores também, então a gente fica muito feliz de poder trazer essa palavra e bem como tu disseste, eu agora estou numa reta final da trajetória política, a gente que vai concluir o ano que vem 20 anos de mandato, foram dois mandatos como deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul e três em Brasília, mas vamos continuar trabalhando com a mesma intensidade que desde o primeiro dia eu procurei cumprir os mandatos. O motivo que me levou a tomar essa decisão, eu imaginei que depois de 20 anos você precisa ter uma motivação a mais, porque o maior erro tanto para o político como para a sociedade é quando você permanece por muito tempo cumprindo um mandato e aquilo acaba virando uma espécie de emprego da pessoa. Esse é o grande problema, porque aí o cara já tem 50, 60, 70 anos de idade, a vida inteira só fez aquilo e luta não pelo ideal da sociedade, mas por se manter naquela função porque não tem outra atividade e não conseguiu fazer. E eu imaginei que depois de 20 anos eu pudesse estar pronto para concorrer ao governo aqui do Rio Grande do Sul, ao Senado Federal, eu me considero pronto para isso, no entanto o grupo político que eu integro não considera. Nós temos um outro projeto, é um projeto que eu apoio, por óbvio, porque política não adianta você se achar pronto ou melhor, quem tem que achar são os outros. E o grupo aqui tem a figura do senador Heinz como nosso candidato a governador e acha que a vaga para o Senado tem que ser ocupado por um outro partido. Então a Ana Amélia Lemos, que foi senadora e é do PP, vai sair do partido e eu optei por, em não tendo uma oportunidade de eu disputar a majoritária depois de 20 anos, então, cuidar um pouco de mim. Não há nenhum egoísmo nisso. Eu, se o partido me quisesse como governador ou como senador, eu continuaria na vida pública, mas penso que no legislativo eu já cumpri a minha etapa. Então isso que foi o motivo que me fez tomar essa decisão e, como disse, até o final cumprirmos o mandato com muita dedicação. Eu agora mesmo estou concluindo o manual de crédito rural, as propostas do manual, da atualização dele, porque vivemos um momento de crédito privado, onde o setor público mais do que nunca quer sair do financiamento do agro e nós precisamos ter uma segurança jurídica para isso. Estamos debatendo ainda esse tema indígena que está bem complicado aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas agora nos últimos dias. Então o mandato vai até 2023, né, Fabiélia? Mas a partir de lá, realmente, a vida nossa vai ter que seguir na vida privada, eu não vou me afastar do agronegócio de jeito nenhum, né, o que eu puder fazer junto ao setor vou continuar fazendo. Também, hoje vamos institucionalizar a criação, né, formalização do Instituto da Liberdade Econômica, né, que é um trabalho paralelo à minha atividade remunerada, né, nós vamos fazer um trabalho para manter viva a conquista da liberdade econômica, que é fundamental, né, então nós vamos com uma série de projetos continuar convivendo, sem mandato, mas fazendo a nossa parte pelo Brasil, né, e aí, obviamente, cumprindo aquilo que a vida privada tem aguardado para nós. Bom, dentro desse período, são algumas ações bastante intensas que você esteve presente ou está presente. Como foi a questão da liberdade econômica, que você foi ali tido pelo presidente Jair Bolsonaro, o herói do Planalto, foi a expressão que ele usou, você foi para outros países para fazer palestras e explicar o que é a lei de liberdade econômica. Dentro da bancada do agro, uma atuação muito intensa, ali junto também às questões de fundo rural, e a gente percebe sempre essa atuação bem bem próxima, bem ativa, nestas viagens que você fez agora, nas duas últimas semanas, que a gente sabe que você está sendo assediado para sair candidato pelo Mato Grosso ou pela Bahia, está sendo, recebendo esses convites que a gente já tem essas informações. Isso aí pode vir a se concretizar? É, Fabiola, eu vou ser bem franco, né? Você falou aqui dessa citação do presidente, eu quando vi o nosso trabalho em um dos programas de debate mais fortes lá da Argentina, no Animal e Sueltos, falando justamente da liberdade econômica, enfim, em Miami, em outros lugares, falo isso não como vaidade, mas como algo que, poxa vida, foi tão bom ver vários países acompanhando, isso que foi uma conquista do Brasil, que lamentavelmente o Estado está crescendo de volta, né? O furo do teto aí é um exemplo disso, vamos furar o teto para o Estado voltar a tomar conta, ficar devendo, ficar pesado, ficar com custo Brasil, aumentando o custo todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu vou trabalhar no Instituto. Agora, realmente, principalmente no Mato Grosso, foi muito intenso esse apelo, né? Aquela região de Lucas, de Sorriso, de Sinop, há uma necessidade do setor de ter uma representação mais forte lá. Como eu falei, voltei da Bahia ontem, agenda lá com sindicatos, com produtores, eu encaro isso com muita alegria, com muita honra, com muito orgulho, claro, não vaidade, mas orgulho no sentido de que toda a loucura de uma vida pública vale a pena nessas horas mesmo, quando a gente vê que as pessoas estão reconhecendo. Mas, com certeza, a minha decisão, ela deixa um mandato aqui no Rio Grande do Sul muito bem encaminhado, em tese, não existe eleição ganha, mas eu teria uma reeleição tranquila aqui. Então, se é para continuar na vida pública, era mais fácil eu manter o meu mandato aqui, continuar ajudando Goiás, ajudando Mato Grosso, ajudando Bahia e o Brasil, do que propriamente migrar para lá. A questão toda é que faltou para mim aquele espaço que eu imaginava para um voo na majoritária aqui no Rio Grande do Sul. Eu juro para você, meu sonho sempre foi ser governador do meu Estado. Eu iria ao Senado agora se fosse para uma transição até chegar lá. Não há esse espaço. Então, não vejo motivo para eu continuar na política se a decisão foi tomada nessas bases. É óbvio que eu fico lisonjado, fico agradecido, mas não há possibilidade, nesse momento não, de eu mudar de Estado para continuar na política, porque aí, como eu falei, eu continuaria aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Bom, olha, hoje aqui a gente está bem corrido. Eu deixo à vontade aqui para você falar mais alguma coisa aí que você quiser aí finalizar e a gente já agradece a sua participação. É, Fabílio, nós estamos concluindo agora, nos próximos dias, a atualização do Manual de Crédito Rural, que eu te falei. E aí vai ter um momento que talvez os técnicos mesmo que estão me assessorando lá, o Nery Perinho, o Jânio, eles possam estar à tua disposição também para o Zé Carlos Vaz, o Gustavo lá da comissão, para colocar para os nossos produtores e para os empresários justamente quais são essas atualizações. Qual é o objetivo? Dar segurança jurídica e fazer com que haja modernidade numa regra de 1965, né? Então, acho que esse assunto vai aparecer com mais força agora nos próximos dias e, obviamente, eu vou estar à disposição. Quanto à minha decisão na vida pública de deixá-la, eu queria aproveitar aqui. Vai ter um momento da despedida, quero ir a Goiás, já está aí especialmente para fazer pessoalmente isso aí. Eu vou deixar aqui um agradecimento, porque esse carinho, essa confiança que eu sempre tive do agronegócio foi o que me motivou a fazer vida pública e acho que deixamos aí bons legados e ainda temos muito a fazer e o sucesso no campo esteve na minha vida nos momentos mais importantes e é por isso que eu tenho tanto carinho. Um abraço, então, no nome do Lima, a toda a equipe e principalmente a todos aqueles que acompanham o programa. Muito obrigada. Fiquei honrada, viu, deputado? Obrigada mesmo. E é muito sincero isso. Obrigada, eu fico emocionada com isso, tá? Um abraço, um abraço para toda a família, para a sua pequena, que Deus te abençoe nos novos rumos que vier a tomar e nós estaremos aqui esperando.